A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O problema da segurança pública é um problema geral. Claro que a gente sente muito mais aqui em Tapes porque é a nossa cidade e uma cidade que há pouquíssimo tempo atrás era bem mais tranquila e bem mais segura. O que eu posso te dizer? Que no dia 6 de julho, agora passado, desse ano, tivemos uma reunião com o secretário de segurança do Estado, César Schirmer, onde ele nos garantiu, juntamente com o diretor executivo da Corsã, que nos agendou essa reunião, Marcos Vinícius, juntamente com o deputado Jerônimo Gergen, onde ele nos garantiu nessa reunião do aumento do efetivo. Então, nos garantiu que agora, na primeira quinzena de setembro, aumentará o efetivo de Tapes. E isso, eu acredito que seja uma das soluções mais... das principais soluções. Porque é onde a comunidade começa a ver mais brigadianos na rua, né? Começa a observar essa segurança, que é o que está acontecendo um pouco em Porto Alegre, que a gente observa no centro de Porto Alegre, nos bairros mais centrais ali. Vai passando, sim, uma sensação de segurança para a população tapense. Isso é muito importante. Quanto às ações que a Câmara pode estar tomando, que essa segurança é um compromisso do Estado, mas a gente também tenta trabalhar em prol disso aí, a gente tem essas proposições positivas, onde a Câmara vai poder destinar um pouco do orçamento do município agora para 2018, 2019, 2020, 2021, no próximo quadriênio, aonde já ficou estipulado, entre todos os vereadores lá, né, que é necessário e muito de obrigação esse cercamento eletrônico da cidade, né? Então, a gente sabe que a gente tem três saídas, que é a 717, que é a saída para as Capivaras e a saída aqui da Estadual para a Barra do Ribeiro. Aonde tu conseguir observar as pessoas que entram e saem do teu município com essas câmaras interligadas com a Secretaria de Segurança do Estado, com a Brigada Militar e Polícia Civil do município, acredito que a segurança vai melhorar muito aqui na cidade de TAPS. A gente quer o bem-estar, a gente quer trazer de volta essa paz que sempre teve aqui, essa segurança, essa sensação de segurança para as pessoas viverem melhor aqui na nossa cidade. A questão da segurança em TAPS, nós precisaríamos muito tempo para debater. Eu acho que ela começa por um problema social, que é a falta de oportunidade de emprego aos jovens que chegam ao mercado de trabalho, ela passa pela fraca remuneração que recebe a Polícia Militar e a Polícia Civil, ela passa também pelas desigualdades sociais que a gente vive em todo o país, mas eu acho que a gente precisa falar sobre TAPS. E sobre TAPS, eu acredito que a gente pode dizer que uma das causas sejam a falta de efetivo na Brigada Militar e na Polícia Civil, o aparelhamento não tão como deveria ser para essas duas polícias. A questão também da iluminação pública, que é uma questão que eu venho trabalhando há bastante tempo, desde que fui eleito na Câmara, reclamando. A questão das residências, da má iluminação das residências, dos comércios de TAPS. Enfim, passa por várias questões, mas eu entendo que esses sejam os principais problemas. O que foi apresentado agora, que eu acho que seria um ponto muito bom para nós aqui em TAPS, é a questão do cercamento eletrônico da cidade. Foi apresentado pelo presidente do Concepro, na Câmara de Vereadores, e todos os vereadores tenho certeza que irão buscar emendas parlamentares junto aos seus deputados e tentarmos outras formas de buscar esses equipamentos para TAPS, colocando um equipamento desse em cada ponto de saída de TAPS e no centro. Já existe alguns dados que tem cidades aí no interior que reduziram em 50% o nível de criminalidade devido ao monitoramento eletrônico no centro da cidade, nas principais ruas de comércio da cidade, em frente aos supermercados. Então, vejo como uma ótima saída esta questão do cercamento eletrônico.